Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Wild Armas 2ª Ignição No ultimo a Kaina ainda estava viva que ela é retardada e sequestrou a Marina A gente salvou tudo beleza e agora está vindo um ataque nuclear para cima de Phil Gaia Que a gente tem que impedir Falaram para o Ashley ficar fora, para o poder dele não querer rivalizar com esse ataque E a gente vai ter que atrair até a gente porque a arma vai chegar e vai consumir energia antes de explodir Então vamos ver como vai desenrolar a história, vamos lá Nós moveremos o chateau até o Ground Zero em Guilda Galad Quando as preparações estiverem completas Só teremos uma chance de sucesso e falha não é opção Estamos prontos, pode ir Agora nós livaremos o mundo de Gaussin Todos os membros, exceto a Ashley, vão ter que se encontrar no deck Enquanto a gente chega no ponto de ataque A Ashley é restrito da ação indefinitivamente Espere o pessoal do chateau até outras ordens, por favor, entenda O que eu deveria fazer? Eu não posso expressar meus sentimentos do jeito que eu quero Ashley É, ele foi lá salvar ela e ela tratou ele feito bosta Ah, o dragão nuclear Grausin Pô, e a arma tomou forma de um dragão mesmo E a gente vai ter que enfrentar sem o poder do Ashley Esse é o dragão nuclear? Nós devemos pará-lo antes de começar a reação termonuclear Nós só temos uma chance de sucesso Se falharmos, seu Gaia desaparecerá em um flash Minha batalha começou Estou dependendo de vocês Parem Grausin Salve o seu Gaia, por favor Não posso mesmo proteger o que eu amo O que eu estou fazendo aqui? Vamos trocar o Lil Tá... Não dá para ir sozinha Então eu não causo mais danos Que vale? Não há mais direção Não há mais direção Uma forma que você está se sentindo Não há mais direção Não há mais direção Você está procuro Eu lembro se ele tem que ir Devia a defender A proteger a monarquia Na proteger a monarquia Você não é mais direção Pô, assim fica difícil Todo mundo ficar errando no golpe ela não tem ataque ainda o que eu acho que é o que eu acho Tá louco, né? O ataque dele tá... Toma! Tá louco, né? Tá louco! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já é muito tarde para salvar Phil Gaia. Vai tentar um ataque suicida. Olha lá. Alguém não está no quarto dele. Chefe? Relate. Ashley não está mais na sua localização ordenada. O que? Ele não pode... Pô é, se já não tem mais esperança, deixa o cara, lá vai ele. Deixa ele entrar só. Droga, parece que não tem um efeito. Nós devemos pará-lo antes que a reação do termo nuclear alcance o ápice. Nós precisamos de mais força ou estamos condenados. Caramba, ele já entrou com um ataque total. Não faça isso, Irving. Errado sacrificar tanto para um ideal. Eu sei que você acha que está... Pensa muito, Irving. Aquele dia que você me disse que iria lutar junto conosco. Escute-me agora. Nesse momento, esse é o único caminho de lutar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqueles bons sentimentos, a luxúria da batalha me livrou. O momento no seu coração de se tornar um comigo. É o momento de todos me figar se tornarem... É... O sangue vermelho do desastre. Eu deveria te agradecer, Ashley Winchester. Só que você e seus colegas humanos estão sendo um bom o bastante para me libertar de um novo. Ashley? Não, não pode ser. O rosto do Ashley está todo contorcido. Sua gentileza desapareceu. Você pode parar isso de sair? Lord Blaser foi despertado. O coração do Ashley não é mais uma gaiola que possa mantê-lo. É o Lord Blader, o deus do desastre. Ashley? Você pode nos ouvir, não pode? Nossas vozes alcançam você? Não! Eu estou mantendo ele. Você deve fazer isso agora? Rápido? Você deve acabar comigo antes que o Lord Blaser se liberte? Nós não podemos? Nós nunca poderíamos? Como você pode dizer isso? Kano, é você que deve fazer isso. Você deve cumprir o seu destino. E é só a promessa para mim. Agora é a hora. Finalmente chegou a isso. Tolo, a minha mão me trai. Não, é o meu coração. Eu acho que eu não sou um verdadeiro herói depois de tudo. Por que eu não posso agir? Por que eu não posso atacar e matar com um golpe como eu sei que eu devo? Ashley é nosso amigo. Isso é porque você não pode acabar com ele? Realmente é dever de um herói matar os camaradas que ele se importa? Você deveria saber disso, Kano. Isso é porque... É muito perigoso. Ele pode parecer o Ashley, mas ele pode não mais ser. Apenas como esse céu, seu coração está sendo engolido pelo Deus. Isso é porque... Isso é porque eu estou aqui. Eu decidi que eu quero proteger o lugar para você voltar para casa. Você que sempre saiu para lutar, você que parece como está para cair. Eu quero dizer bem-vindo ao lar, a pessoa que eu amo. Não se aproxima de mim, Marina. Fique longe. Escute-me Ashley, eu decidi uma coisa. Seja o que acontecer, eu quero estar do seu lado. Eu quero segurar sua mão e nunca deixar ir. Por que esse corpo está sendo engolido por dentro? Eu não posso controlá-lo. Você deve ficar longe de mim antes que eu me perca. Se não, você... Se não, é o quê? Ele já está mantendo o controle bastante com... Eu posso sentir os pensamentos do Lorde Blazer dentro de mim. E eu sei do que ele é capaz. Ele usará o seu poder de destruição para acabar com o Filgaia. Se você não me enterrar agora, enquanto eu estou segurando ele, tudo se tornará o pó. Você deve entender, Marina. O Filgaia está sendo ameaçado por um poder que não posso controlar. Se ele despertar, nada poderá resistir a ele. E toda a humanidade morrerá. Então, eu acabarei com a flor da humanidade na sua raiz. Logo ele me substituirá nesse corpo. Eu queria falar com você mais uma última vez, como Ashley Lichester. Ashley! Corra! Corra rápido! Não! Faça isso, Ashley! Se você fizer isso, você se tornará verdadeiramente mal. Por favor, pare! Eu sei! É difícil respirar. Eu entendo agora. Vocês devem estar lutando tão duro contra esse mal que quer destruir o Filgaia. Enquanto você estava lutando por nós, você também estava lutando por você mesmo. Por favor, não se preocupe. Por favor, não se preocupe. Eu sei a verdade. Mesmo sem empatite, eu posso sentir os pensamentos e gentileza do Ashley. Obrigado! 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 Mesmo se você se tornar mal, se você ainda tem sua gentileza... Você será o Ashley pra mim, não importa o que. Não se preocupe. Não importa como duro seja se separar. Eu ainda sei onde você está, Ashley. Então você também, Ashley. Nunca esqueça onde há um lugar pra você ir pra casa. Eu não irei a lugar nenhum. Não importa o que você faça. Eu acredito em você. Estarei esperando pra você voltar. Eu estarei mantendo o seu lar, nosso lar seguro. Você pode vir direto de volta pra mim, de onde você estiver, aonde você quiser. Bem-vindo ao lar. Eu estarei... Eu me tornarei forte o bastante pra poder dizer isso toda vez que você precisar de mim, Ashley. Parece como eles conseguiram. Hoje, a uma da tarde, Grausin, o Dragão Nuclear, foi destruído. A missão foi um sucesso. Nós estamos sinamente livres do espectro de Odessa. O que nós deveríamos ter feito sem a ajuda da Mestre da Guilda Galad? Eu também estava fazendo o que qualquer um amaria, que ama esse planeta, faria. É irônico, não é? Sem a Odessa, o time internacional que parou a ameaça nuclear nunca teria sido feito. Você está dizendo que nós somos beneficiados da Odessa? Mas então... Pode ser que em um sentido você está certo. É irônico, não é? Ah, mas aquele monstro do dragão foi realmente uma criatura horrível. Se o grupo deles atacasse em massa, nós teríamos sido acabados. Mesmo com o Armit nos ajudando. Muitos dos reais dragões morreram e se tornaram fóssil nos tempos antigos. Os dragões mecânico-orgânico construídos na Guilda Galádia são feitos daquelas dragões fossilizadas. Isso é como você sabia que eles seriam efetivos contra Grausin. Mestre da Guilda Galádia, todos os dragões estão mortos agora? É? Se Grausin fosse selado como uma arma nuclear invocável, pode haver outros dragões em outro lugar que usaríamos para nos proteger. Agora, isso é apenas um rumor e, para ser honesto, eu não sei se há alguma verdade disso. Mas, na Guilda Galádia, mesmo hoje, as pessoas falam da lenda do último dragão. Ele é chamado Lombardia, o dragão Calibri, com uma criatura de alado lendário que é dito que uma vez reinou o Celso. Agora que todos vocês enfrentaram o monstro dragão forjado de ambos carne e máquina, vocês sabem muito bem as capacidades destrutivas. O poder do dragão contra o que engole o Filgaia? Nós devemos usar o poder dos dragões, porque é o mais forte do que isso que os humanos podem manter. A Guilda Galádia diz da lenda do último dragão. Se, como a lenda diz, nós podemos usar o poder daquele dragão? Se nós possuímos tal poder igual ao do Growsing? Mas, poderemos controlar tanto poder? E nós não seremos corrompidos pelo poder? Poderíamos nos tornar maus? Eu entendo que essas coisas, porque eu contenho o Lord Blaze dentro de mim, mesmo se você pensar. O seu coração controla o poder. No calor da batalha, o poder reina o coração. Esse foi o destino de ambos, Lahai e Odessa. Esse foi o caminho deles para a destruição. Estou errado, Ervit? Eu sei o que você está tentando dizer. E eu sei que o Lord Blaze está dentro de você como o calor de cada batalha. Isso é porque precisamos usar o poder do dragão. Esse é o poder que precisamos preparar a ameaça para o Filgaia. Nossa luta contra Odessa era apenas preparação para isso. Mas, somos realmente fortes? Nós apenas estamos mais fortes em batalha ou temos nossos corações crescendo também? Eu não sei, apenas não sei. Eu sei que nós não temos tempo para sentar e esperar a resposta. Devemos agir agora e aprender a resposta para essa questão quando a hora for a certo. Nesse momento devemos concentrar nossa proteção ao mundo assim que aqueles que venham depois possam julgar. Você está certo. Agora devemos pensar sobre proteger o Filgaia acima de tudo. E voltando a questão. Nossa informação diz que o dragão vive na energia de magma. Nesse caso nossa melhor chance é o vulcão adormecido. O lendário dragão reside no vulcão adormecido que o laboratório observatório Hellenine estudou. O magma do vulcão adormecido é perfeito para dar ao dragão energia para se manter. Agora que a nossa próxima missão é achar o dragão no vulcão adormecido e pedir por sua ajuda. O nome do dragão é Lombardia, o lendário dragão ao lado do céu. Mas é isso ai meu povo, está dando tempo no nosso episódio ai. Conseguimos impedir o dragão nuclear de explodir e levar o planeta ao espaço. E graças a Marina o Asher conseguiu controlar o despertar do Lorde Blazer. Agora temos que ir atrás desse dragão lendário. Mas isso ai fica para o próximo episódio. Então até lá, tudo de bom, até a próxima e fui!